Olha essa grande novidade que está aqui na feira de noivas e peças de Júliaí. Iolo, açaí. Gente, eu experimentei, eu adorei. Esse carrinho é lindo, né? Eles têm muitas novidades. Tem o telefone, tem carrinho menor. Conta pra mim. Bom, a Iolo nasceu há seis anos atrás como uma franquia. Iolo quer dizer you own life, você só vive uma vez, então seja feliz. É um estilo de vida, não é só um açaí, não é só creme de fruta. Nós fazemos 12 sabores de creme de fruta, zero açúcar, sem lactose, que é os veganos. Então a gente atende uma grande, grande, grande parte da população que gosta de se alimentar saudavelmente. Delicioso, a produção é de vocês, né? Nós produzimos na nossa fábrica, em Várzea Paulista. Nós exportamos grande quantidade de cremes já pra Dubai, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Canadá. E agora a Iolo foi incorporada na nossa fábrica há mais ou menos oito meses. Que é a franquia em São Paulo. Nós temos várias lojas físicas, container, quiosque, faculdade, universidade, shoppings. E agora a gente lançou o carrinho de festa de evento, debutante, casamento, festa de qualquer natureza. E esse carrinho que o pessoal tá vendo aí a foto, né? Que teve o casamento. Exatamente. E ele é um pouquinho menor que esse que vocês trouxeram aqui na feira. Nós temos dois tamanhos de quiosques, de carrinhos. Dependendo do tamanho da festa, se for menor, um carrinho um pouquinho menor, dá de espaço. Se for presente convidado, a gente leva o maior, que aí consegue atender com mais rapidez sem fazer filha. E o legal, né? O pessoal fez o jantar, o buffet, tudo. Exatamente. Fica a sobremesa da festa, né? É. A gente quer proporcionar uma experiência de consumo. Não é só servir. Antigamente tinha lá um carrinho de picolés, 150 convidados, 300 picolés, ficava lá jogado, cada um pegava. Sim, sim. E aqui não. A gente chama pelo nome, a gente conversa, a gente tem vários cremes que a pessoa pode escolher e a gente coloca os complementos conforme ela escolher também. Então fica personalizado o atendimento. Aqui vocês trouxeram na feira alguns complementos, né? Tem granola, tem marshmallow, tem confetti. Uma delícia, gente. Você me serviu tanto o açaí como... Cupo açu. Cupo açu. Delicioso, leve, saudável, né? São cremes de fruta que não tem saborizante, não tem corante. Eles são naturais. É a fruta com um pouco de água ou um pouco de leite, quando tem o cupo açu, açúcar e uma liga. Não tem gordura vegetal, não tem ingredientes que o sorvete tem saborizante, corante. Então é um negócio que pessoas de um ano a 90 anos podem consumir. Então, além de ser saudável, apresentação, colorido. E esse telefone, conta desse telefone. Nós trouxemos, é uma exclusividade, não tem no Brasil ainda por enquanto, mas nós trouxemos de fora. Tá. Chama Iolo Recorda. O Iolo Recorda é o seguinte. Os noivos, o debutante, o aniversariante, gravam uma mensagem, dizendo, oi, eu sou o Alain, estou fazendo o meu aniversário, gostaria muito que você, meu convidado especial, gravasse uma mensagem para mim. No som do bip, fala o seu nome e manda uma mensagem para eu não esquecer nunca mais de você. E aí os convidados, o telefone fica dentro de uma cabine, os convidados tiram o telefone do gancho, um telefone retrô, velhinho. Muito legal. Muita gente, muitas crianças nunca nem viram um telefone desse. Sim. Aí o convidado tira o telefone do gancho e ouve a mensagem dos noivos, do aniversariante, falando a mensagem dele e aí ele grava as mensagens. Então se tiver 200 convidados, são 200 mensagens pelo menos. No fim da festa, a gente sobe num drive ou manda num e-mail todas as mensagens que todos os convidados passaram para o aniversariante, para o debutante ou para os noivos. Muito legal. Fica uma recuperação para sempre. Eu tenho certeza, né? Evento corporativo cabe super bem, casamento, PCT, votante, tudo bem, batizado. Qualquer tipo de evento que as pessoas queiram oferecer para o seu candidato, para o seu funcionário, um negócio diferente. E uma experiência, isso. Uma experiência. Uma experiência diferente. Saudável, super saudável, né? Agora o tempo já está esquentando, o verão está chegando. Então vamos passar para o pessoal, começar a seguir vocês no Instagram. É. Nosso Instagram é arroba iolo.vc. Nosso site não é BR. O que a gente quer é iolo com você. Então é iolo.com.vc. Então o nosso Instagram é iolo.vc. Com você. Vamos deixar o WhatsApp também aqui para o pessoal? Vamos. O número do WhatsApp é 11 98741 3109. Parabéns para você. É um prazer em conhecê-lo, para a sua esposa que está aqui nos filmando os bastidores. Legal. Uma super ideia. Então, contrate aí o iolo. Tenho certeza que será uma experiência gastronômica, além de ser super saudável, não é? E esse diferencial. E eles estão participando, como eu disse, da 19ª Feira de Noivas e Festas, em Jundiaí, aqui no Maxi Shopping, que vai ficar na sexta, no sábado e no domingo, né? Exatamente. Qual é o endereço aqui do corredor que vocês estão? E aqui, você entrou no corredor, à esquerda, nós estamos no segundo carrinho aqui. É bem facinho de comer dentro. Pertinho da passarela, onde tem o destino. Na passarela. Na passarela, veio reto. Nós estamos aqui na primeira quadra, vamos dizer assim. Sucesso para vocês, viu? Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Prazer é todo nosso. E comer açaí. Bem tão bom açaí com a gente aqui. E comer açaí com a gente aqui.